Muito bem pessoal, espero que todos estejam devidamente recuperados da prova. Eu vim aqui comentar e fazer o meu gabarito provisório da prova da aeronáutica que ocorreu nesse domingo. E eu primeiramente preciso parabenizar todos que se dedicaram a esse concurso, que foram até o fim, que fizeram a prova, que saíram lá de cabeça erguida, sabendo que fizeram o seu melhor. Todos vocês são guerreiros e guerreiras e foi um prazer acompanhar vocês durante essa caminhada. Eu vou aqui tecer algumas considerações do professor sobre a prova, a respeito das minhas expectativas, a respeito do que a prova apresentou e, vamos dizer, ou seguiu ou frustrou essas expectativas. Eu também vou dar aqui meu gabarito, claro, de acordo com o que eu pude, de acordo com as conclusões a que eu pude chegar. Eu sou o dono da verdade aqui e a cada questão eu vou fazendo meus comentários. Eu devo dizer que essa prova aqui, que eu tive acesso, vocês vão ver que tem alguns riscos e rabiscos, é porque ela me foi cedida gentilmente por um dos nossos alunos, um colega, e, por isso, ela vai estar, às vezes, ela foi digitalizada, então ela não está, assim, não foi aquela, não vai estar formatada da maneira mais certinha, né? Eu estou aqui com a versão A, então, se você tiver com a prova em outra versão, eu peço que você, a cada questão que nós formos comentar aqui, procure a questão correspondente no seu caderno de provas, ok? Então, vamos lá, a prova estava difícil, sim, essa foi uma prova difícil, por vários motivos. O primeiro motivo é que, e o mais fundamental é que, a banca mudou, e mudou muito. A forma de cobrança, as referências utilizadas, está tudo muito diferente. Isso é uma realidade que nós vamos nos deparar muitas vezes. No meu caso particular, aliás, me apresentando aqui para quem esteve comigo nesse processo, já me conhece. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Hugo Mesquita, aqui do Psicologia Nova. Eu fui aprovado no concurso da CLDF em primeiro lugar, e no concurso do TRT do Rio de Janeiro em segundo lugar. E no meu concurso da CLDF, aconteceu a mesma coisa. Nós passamos por uma experiência semelhante, porque foi uma prova de mudança da FCC. A FCC, naquele concurso, resolveu adotar algumas referências novas, que ninguém estava preparado. Cobrou alguns conteúdos de uma forma bastante diferente, tanto no nível da objetiva quanto da discursiva. Então, gente, se isso é uma realidade, eu saí da prova um pouco assustado também, no entanto, fiquei em primeiro lugar. Porque se a prova estava difícil nesse sentido, não estava difícil só para você. Estava difícil para todo mundo. Então, nós vamos ver algumas referências aqui, que não são nada usuais em concursos públicos. Então, eu duvido que haja alguém aí que tenha ficado trancado no seu quarto, estudando com afinco os livros de Linz e Borsa, porque não é uma coisa que costuma cair em concurso. A gente fica estudando muito os materiais tradicionais, que muitos concursos cobram, inclusive os materiais que a própria banca, nos concursos anteriores, nos ofereceu como referência. É claro que a banca não está vinculada a essas referências, porque elas foram utilizadas em concursos anteriores. Mas, pelo histórico, nós podíamos perceber que a linha vinha mantida seguida, vinha sendo mantida seguida, de acordo com as provas mais recentes. Ok? Então, vamos lá. Sem estresse. Eu acredito que isso aqui é uma boa oportunidade. Acho que as notas de corte serão baixas. A nota de corte vai ser baixa. Então, você aí que acha que foi atropelado pela prova, fique tranquilo, vai com calma, que nós vamos analisar aqui. E, como eu falei, foi difícil para você, foi difícil para todo mundo, e ninguém estava pronto para isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Aqui é uma questão bem fácil. Toda questão de código de ética, você tem a obrigação de acertar. Código de ética é uma questão dada de presente para o candidato, para ele não zerar a prova. Ok? Então, essa primeira questão aqui, o código de ética profissional, é um instrumento capaz de delinear para a sociedade, responsabilidade e deveres, papapá, papapá. Ok. Considerando o exposto no código de ética, é correto afirmar que? A resposta correta é a letra C. Suspensão do exercício profissional por até 30 dias, é uma penalidade passiva de ser aplicada diante de uma infração disciplinar. Mas, professor, e a letra D, que diz que o dever fundamental do psicólogo, é trabalhar visando a promover saúde, qualidade de vida, papapá. É verdade, só que isso não é um dever fundamental. Isso é um princípio fundamental. Então, eu sempre coloco isso no meu material. As bancas adoram ficar trocando deveres, princípios, com vedações, e coloca tudo misturado, e você tem que dizer o que é. Então, tinha uma pegadinha de leve aqui, mas você que está ligado, estudou com a gente, não errou. Aqui temos uma sobre aquela resolução que a gente trabalhou, sobre concessão e registro de porte e arma de fogo. Né? É, de porte e arma de fogo. Aqui é correto afirmar que é a letra A. Para fim de pesquisa, reteste, respaldo técnico, entre outros, o material técnico utilizado poderá ser aguardado por tempo determinado. Está correto. Alguém pode ter se confundido com a letra B, que diz que os materiais deverão ficar sobre a guarda do psicólogo pelo período máximo de 5 anos. Não. Período mínimo. Ok? Resultos estão errados também. É a letra A. A nossa resposta é correta. 33. Para quem adora a psicanálise, vai ficar feliz com essa questão aqui. Mas, isso acontece, já caiu uma questão muito parecida com essa na Fundação Carlos Chagas. Mas isso não era comum de ser cobrado pela Banca da Aeronáutica. Associe as colunas de acordo com a fase da adolescência e suas características. Isso aqui, o autor de referência é Peter Bloss. As únicas coisas que caem em prova sobre ele são justamente as fases da adolescência. E a resposta correta é a nossa letra B. Na fase inicial, certo? Na fase propriamente dita, é a que ocorre o declínio da bissexualidade e a transição para a heterossexualidade. Bastava você saber isso, porque é a única alternativa que tenha dois ali como primeiro. Mas se você for ver as outras, está certinho de acordo com o Bloss. Ninguém precisa ler o livro do Bloss porque isso aparece em materiais soltos. Ah, você vai ver a psicoterapia da adolescência ou a teoria de personalidade da adolescência. E você vai ver lá o Bloss às vezes solto. Mas não é uma coisa que cai o tempo todo em concurso. Eu só vi até hoje uma questão sobre isso. Foi essa questão da Fundação Carlos Chagas e agora é essa aí. Enfim, a banca... Ah, porque aí a gente aceita que dói menos. Sobre transtornos de personalidade... Opa, opa... É correto afirmar que... Gente, qual é a resposta certa aqui? A resposta certa é a letra C. A. Transtorno da personalidade esquizóide tem como característica os quadros de preocupações excessivas com fantasias e introspecção. Não sei que essa questão foi feita para te confundir. Ok? A letra A. Característica e existência de atos suicidas repetitivos é borderline. A B. Sensibilidade excessiva a reações de contratempos. Paranoide. E a D. Infantilidade, tendência e reações de infantis, pouca tolerância à frustração. Histriônica. A referência para essa questão aqui é o livro do Paulo Dalgallahondo. Que nós trabalhamos no nosso material. Isso aqui foi cobrado com bastante profundidade. Mas você consegue acertar isso aqui de acordo com os seus conhecimentos. Dessa ideia de DSM. Ok? Não precisa ser exatamente dessa referência. A capacidade do paciente estabelecer uma relação de trabalho com o terapeuta em oposição às reações transferenciais regressivas. E a resistência é chamada de... Gente, isso aqui está lá no nosso material Y Líderes. Aliança terapêutica. Ok? Eu sempre falo... Esse livro aqui deve compor o estudo de qualquer psicólogo ou concurseiro. Cor de óleo, psicoterapias, abordagens atuais. Sempre cai. Não tem essa de que... Ah, está ultrapassado. Não está. Banca. Ainda usa. É uma baita de uma referência. Isso está lá no capítulo sobre relação terapêutica. Lá do Cláudio Isaacs. Ok? Então, essa é a resposta. Pela aliança terapêutica. Com relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, devemos avaliar aqui algumas afirmações. E eu já adianto para você que as afirmações que estão corretas são a 1, a 2 e a 4. Certo? Então a resposta é a letra C. Porque, veja, são tipos de TDAH ou predominantemente desatento, predominantemente hiperativo, impulsivo e combinado. Sim. Da onde que saiu isso? Do DSM? Da CID? Do Dalgarrom? Não. Do cordiole de novo. Saiu daqui do livro de psicoterapia. O TDAH é um transtorno neurobiológico que parece estar associado a uma disfunção no córtex pré-frontal e nas suas conexões com a rede subcortical e o córtex parietal? Sim, também está no livro e a 4 também está no livro, porque afirma que a eficácia da terapia cognitivo-comportamental parece estar limitada pelo forte componente neurobiológico e por sua aplicabilidade clínica. Ok? Então, tudo isso aqui está no nosso material, porque isso aqui está no capítulo de terapia cognitivo-comportamental no TDAH. Está naquela sessão lá de psicoterapia e as diferentes faixas etárias. Eu coloquei isso aqui e tudo isso aqui está lá no nosso material. Não tinha muito erro, ok? Então até aqui está tudo correto. Aqui temos uma referência que já não é muito comum. Apesar do livro que a Arseno escreveu junto com o campo, que é o processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas, ser um livro que cai bastante no concurso, o livro individualmente da Arseno não cai muito. Então aqui a banca deu preferência a esse material. Inclusive é uma questão super obscura. Tem teste aqui que não é utilizado aqui, é porque está com parecer desfavorável no CFP, no Sartepsis. Tem um monte de coisa aqui que não é muito comum. Está aí, vai ficar difícil, mas é difícil para todo mundo. Então a resposta correta é a letra A, certo? O teste das duas pessoas é a modificação do Machover, sim. O Philipson, essa determinação aqui no máximo dos entrevistas não está correta. O desiderativo, sim. Vê chegue a possibilidade de usar identificação projetiva de maneira normal ou patológica. E a última também está errada. Então é a letra A, a resposta da nossa questão 37. Zimmermann. Gente, usei bastante coisa desse livro no nosso material. Ok? Esse livro aqui. Ok? Para quem, principalmente para os alunos que vêm falar comigo assim, por psicanálise, cara, eu não sou muito da psicanálise, não conheço muito. Isso é concurseiro, cara. Então você tem que gostar e não gostar de tudo. Pelo menos aqui para fazer prova. Esse livro aqui é muito bom para quem não tem muito trâmite psicanalítico, né? Chama Fundamentos Psicanalíticos do Zimmermann. Cai bastante. Ok? E aqui é relativo às sete escolas da psicanálise que o Zimmermann divide aqui. Então, pela descrição básica das escolas, nós temos que... Eu já vou ler aqui de acordo com a resposta. A resposta é, atualizando vocês, a letra D. Os autores da Escola da Psicologia do Ego fundamentaram seus estudos nos últimos trabalhos de Freud, particularmente a partir da formulação da estrutura tripartida da mente e de Ego e Super Ego. E também se alicerçaram os trabalhos de Ana Freud referentes às funções do Ego. Gente, dá para pegar mesmo que não tenha lido, né? Ego, pá... Tá aí. A Escola dos Teóricos das Relações Objetais. Tem como principais autores, entre outros, Ronald Fairbairn e Melanie Klein, a Escola Inglesa de Psicanálise. Apesar deles terem colocado aqui em inglês, para confundir você, o nome é Escola dos Teóricos das Relações Objetais. Agora, o destaque é o valor positivo da descritividade, desde que haja a sobrevivência do objeto simultaneamente amado e atacado. Gente, lembra essa fofura toda? Só pode vir o Winnicott na cabeça, ok? Porque o Winnicott é uma espécie de dissidente da Escola Kleiniana. Então ele também trabalha com esse lado da agressividade, mas sempre por uma perspectiva mais fofa, mais amiga e, enfim, positiva. Tá, eu tô aqui zoando o plantão, mas é pra fazer a gente fazer esse tipo de associação. Ok? Então a resposta correta é a letra D. Considerando o disposto no Código de Ética, é correto afirmar que o psicólogo... Ah, o psicólogo é vedado... Qual é a resposta, gente? Tá dado. Receber comissões além dos honorários contratados. Pá, tem discussão. É isso aí. Questão de número 40. Considerando o disposto no Código de Ética e as demais resoluções do conselho... Qual a resposta? Eu marquei. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos efetuados por outro profissional. Por quê? Porque isso tá escrito Y litro em um Código de Ética. Ele especifica algumas situações em que o psicólogo poderá fazer isso. Quando solicitado por outro profissional em situação de emergência, mas tá lá. Então, pode, pode. Então, se a banca encrencar, tem que entrar com recurso e anular. Ok? Vamos lá. 41. Dejur. Amo, para não dizer o contrário. Considerando o estudo de Dejur sobre os efeitos da organização do trabalho na economia psicosomática, é correto afirmar que... Qual é a resposta certa? Bom, de acordo com a teoria do Dejur, estudamos isso aqui na parte organizacional. Dejur é chamada psicodinâmica do trabalho. É um autor que alinha certos conhecimentos oriundos da psicanálise com a perspectiva organizacional através de uma leitura um tanto crítica das relações de trabalho, uma certa influência lá do marxismo e tudo mais. E nós podemos ver que dentro da estrutura teórica dela, a questão que mais se adequa, a resposta que mais se adequa, é a organização do tempo em fase de trabalho, em fase de descanso, né? Fase de trabalho, fase de descanso, respeita a necessidade da economia psicosomática, protege o corpo contra a sobrecarga comportamental, que poderia ser prejudicial, e possibilita ao sujeito o meio de canalizar suas funções no nosso trabalho. Isso aqui está bico fino em relação à teoria dele. Se você for ver as outras, tem muito erro. Quanto menos rígida, mais facilitará as estruturações favoráveis à economia psicosomática individual? Não sei, depende, né? A somatização é encontrada em estrutura psicótica, a somatização tem mais a ver com estrutura neurótica. Então, quer dizer, eu acredito que a resposta é a letra D, ok? Essa aqui é uma questão bizarríssima, né? Eu considero esquisitíssima. Falando sobre avaliação psicológica no idoso, né? E utiliza aqui algumas informações para a gente marcar, certo ou errado. Então, eu marcaria a letra C, ok? Eu não conheço o teste da Torre de Londres. Eu, inclusive, nem encontrei ele no site do Catebs. Ok? Não encontrei. Então, eu desconsiderei essa afirmativa e fui analisar as outras. Bom, a escala B de ansiedade é um instrumento para avaliação de aspectos emocionais que não se aplica a idosos? Bom, a escala B é que elas vão até 86 anos. E eu acho que até 86 anos é idoso ainda. Então, se um sugerido de 80 anos pode fazer o teste, então ele pode ser aplicado a idosos. Então, falso. Teste de trias coloridas é aprovado com normas para idosos em avaliação de conflitos cognitivos? Sim. É sim, está certo. E as principais queixas representadas pelos idosos ou familiares na procura para a liberação psicológica se referem às dificuldades do idoso com o processo de envelhecer e com questões relativas à morte iminente? Bom, é aquilo. Eu marquei falso. Não vejo fundamentação para essa afirmação. Porque existe, de fato, esse tipo de preocupação. Mas eu acho muito forte afirmar que essas principais queixas e que sempre tem essa questão relativa à morte iminente. Não sei, gente. Idoso é uma fase grande. Então, quer dizer, não quer dizer que o sujeito está preocupado com a morte iminente. Então, eu marquei a letra D. Desculpa, né? A letra C. E acabou ficando que a letra A, que é a primeira, é verdadeira. Mas eu não sei. Para não ser essa informação, eu não conheço esse teste. Ok? Voilá. São 43. No decorrer das últimas décadas, inúmeros estudos foram desenvolvidos com o propósito de esclarecer as bases do vínculo que se estabelece entre o empregado e organizações de trabalho. A esse vínculo foi conferido o nome de comprometimento organizacional. Aqui temos uma questão sobre esse conceito específico, que é o comprometimento organizacional. Temos tipos diferentes de comprometimento organizacional. Calculativo, é o afetivo, é o normativo, né? Então, veja, a primeira é uma informação que está errada de cara, né? As pesquisas têm revelado que empregados comprometidos afetivamente são os que apresentam maiores taxas de arrotatividade e absenteio em intenção de sair da empresa. Não. Os mais comprometidos afetivamente são aqueles que tendem a permanecer na empresa, se identificar com a missão da empresa. Já as outras ali, ele está misturando os conceitos de calculativo, afetivo e normativo, tá? Então, a resposta certa para essa questão é a letra B. O comprometimento organizacional calculativo, né? É um conceito cognitivo para representar o pensamento do empregado acerca de sua relação de permuta econômica com a empresa. Então, 43, temos a letra B como nossa resposta. Vamos lá, mais uma de organizacional. As pesquisas sobre cultura organizacional orientam-se para compreender a organização como fenômeno cultural ou como a variável que a organização tem. Esses dois modelos concebem a cultura organizacional como expressão cultural total ou como variável da organização que são especificados em áreas básicas da pesquisa cultural. Associa as colúmeras relacionando corretamente a abordagem do estudo da cultura organizacional e sua característica. Gente, isso aqui foi fácil por quê? Bastava você saber que a primeira é a administração comparativa. Então, todas as outras estão corretas. Você vê que a letra A é a única que tem aluno como primeiro. Mas isso aqui está nesse livro aqui. Esse livro aqui é do Zanelli. Zanelli é um lugar de bastos para ser mais preciso. Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Em termos de psicologia organizacional, esse é um dos livros que mais caem em provas de concurso. Então, aqui temos uma referência tradicional e clássica. Percebam, como eu estou falando para vocês. O que caiu coisa aqui bizarra, maluca, mas caiu coisa de referência clássica também. Ok? Então, sempre falo. Independente de material, independente de curso, alguns livros devem ser estudados e livros na íntegra. pelo concurseiro. Ok? Isso aqui faz parte da base do conhecimento para concurso no Brasil. Ok? Questão 45. Aqui também temos uma questão... Essa questão aqui também é do Zanelli. Ok? E a resposta certa é aqui. Um enunciado enorme, mas ela está falando de conceitos. Em psicologia organizacional de trabalho. É a letra C. Psicologia de trabalho é a primeira. Organizacional é a segunda e gestão de pessoas. É a terceira. Ok? Minha dica aqui, ó. Se você matasse a última, que é bem óbvia, né? Como gestão de pessoas, você acerta o resto, porque é a única que está aqui. Tá bom? Dejur de novo. De acordo com Dejur, qual é a maior dificuldade, facilidades e dificuldades em Dejur? Facilidade é, uma vez que você entende o modo de pensar do autor, você consegue acertar 90% das questões que caem. A dificuldade é que as bancas cobram coisas completamente aleatórias. Às vezes cobram do livro do Dejur, às vezes cobram de uma entrevista que o Dejur deu, entendeu? Às vezes cobra das autoras que trabalham com Dejur aqui, né? Ana Magnolia Mendes e outras pessoas do tipo. Então você fica meio perdidão. Então o que eu aconselho sempre? Foca no foco, trabalha o centro, entende, grava os principais conceitos e entende a forma de pensar do autor. Aqui nós estamos falando das satisfações. Satisfações que dizem respeito à proteção da vida, bem-estar físico, biológico, nervoso, ou seja, saúde do corpo, são denominadas de... Gente, mesmo que tu não conhecesse, concretas é bem, né? Porque não pode ser simbólica, biopsicossocial. Você poderia até pensar em autopreservativa, mas não faz sentido dentro da cabeça do Dejur. Dejur é um autor com orientação mais psicanalítica. Então esse tipo de autopreservação você condiz com uma visão assim mais biológica e não tem muito a ver com o que o Dejur peça. Então a resposta da 46 é a letra A, concretas, ok? Aqui é uma questão, né? Repercussões e condições de trabalho é sobre efetividade, aqui é sobre estresse e trabalho, ok? A resposta certa dessa questão é a letra B. O cinismo representa o contexto interpessoal de burnout, incluindo respostas negativas como apatia, distanciamento e de vários aspectos do trabalho. Gente, lembra do burnout. Síndrome de burnout é a síndrome de exaustão crônica. E ela não é um estresse comum, né? Ela é um transtorno específico que foi estudado principalmente por uma autora chamada Maslack, Cristina Maslack, e ela definiu lá os componentes do burnout, né? Exaustão emocional, cinismo ou... como é que era o outro nome que dava pra cinismo mesmo? Despersonalização e sensação de perda de competência. Essas são as três componentes do burnout, ok? Então, o contexto interpessoal do burnout é o contexto da relação do trabalhador com os outros. Exaustão emocional não é o contexto interpessoal e ele é o contexto afetivo, de certa forma, né? O terceiro, né? A sensação de... percepção de diminuição da eficácia é o contexto de autoavaliação do burnout. E o cinismo ou de personalização é o contexto interpessoal, ok? Então, a letra B tá correta, tá bom? De acordo com o Zanelli, novamente, isso é o do querido aqui. É correto afirmar como é disciplina da psicologia relacional? É a... gente... sabe, eu não... Psicologia relacional não é tanto a minha praia. Eu passei em psicologia clínica, mas... Pelo que eu me lembro aqui desse livro, seria recrutamento e seleção. Ergonomia não é uma disciplina da psicologia organizacional. A administração de pessoal e consultoria organizacional me parecem que são mais disciplinas da administração, né? Pode ser que esteja atrelado, associado à psicologia organizacional, mas não é próprio. Então, acredito que seja recrutamento e seleção. Tá? 49. É uma questão sobre avaliação psicológica realizada no contexto hospitalar. Considero essa questão aqui bizarra, né? Porque cobra coisas muito específicas aqui. Tá cobrando genograma, eco-mapa, mapa da rede social. É bem específico isso aqui, tá, gente? Então, a resposta correta, segundo o professor, é a letra B. Os quadrantes do mapa da rede social são os de família, amigos, relações de trabalho e estudo, e relações na comunidade, incluindo serviço de saúde. Isso aqui é para os artigos que você encontra na internet sobre esse assunto. A seta errada, que ela inverteu os círculos, é o externo, que é o grau com grau de compromisso, e o interno, que são as relações ocasionais, ok? Então, eco-mapa e mapa da rede social não são instrumentos privativos do psicólogo. Então, 49, letra B, tá bom? Aí começa a brincadeira, porque a banca simplesmente se apaixonou por esse livro aqui. O livro de avaliação psicológica de Lynch e Borsa não é um livro tradicional para concurso. Então, se você não estudou esse livro e está assustado, ninguém estudou, pô. Ninguém. Só as próprias autoras mesmo e alguma pessoa que trabalha dentro daquela ferramenta, mas não para concurso, tá? Então, não se assuste, não se preocupe. Eu, inclusive, não sei a resposta para essa questão. Essa questão 50, eu não tenho a menor ideia do que responder, tá? Então, eu deixei aqui e não tenho nem coragem de chutar, tá? A questão 50 fica com a sua imaginação. Eu não conheço isso aqui. A 51, de acordo com o Dalgla Rondo, é uma das funções psíquicas mais afetadas nos transtornos psicóticos, a vivência do eu. Lembra o Dalgla Rondo que eu falei para vocês? Aqui, ó. Ele trabalha muito com as funções psíquicas e suas alterações. Memória, afetividade, conduta, inteligência, orientação, senso de percepção, ou seja, são essas funções. Ele vai atrelando os tipos de transtorno psicótico. Mas isso aqui, gente, vamos lá. Se você tivesse que chutar, você ia chutar afetividade? A afetividade não é tão característico assim, não é tão patognônico dos transtornos psicóticos. Orientação? Também não. E nem memória. Então, gente, vivência do eu. Tá bom? Novamente, a mundialmente desconhecida referência dessa banca sobre avaliação. Temos aqui, né, Lindsey Bossa, falando de memória como funções cognitivas, sendo a forma base, né, no processo da aprendizagem. Então, o que nós temos que dizer aqui? Isso aqui dava para você acertar com outros conhecimentos sobre memória, né? Você tá falando de memória de curto prazo, memória de trabalho, fala do teste BISC 4. Então, qual é a resposta certa? A letra C. Memória operacional de trabalho é composta por quatro componentes. Executivo central, alça fonológica, esboço viso facial e retentor episódio. Isso não é um conteúdo muito famoso para cair em prova, não, tá, gente? Mas, não precisava ir diretamente naquela referência, dá para poder tirar. Eu sempre falo que você tem que ler o material e tem que ficar procurando artigo por fora também, né? Mas, enfim. Essa é a realidade dos concursos no Brasil. Novamente, sobre Liz e Borsa, temos aqui a... Eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com essa questão aqui, né? Sobre avaliação psicológica, papapá, papapá. Avaliação... Eu marquei a letra A. Vai depender do autor. Porque a anamnese, de fato, ela pode ser considerada uma entrevista estruturada. Porque ela... É o que é. É um questionário, né? Que vai ser ali respondido de uma maneira rígida, fechada. Então, eu considero que a letra A esteja correta. A avaliação interventiva tem como foco o processo terapêutico exclusivamente? Não. A principal potencialidade do autorrelato diz respeito a ser sensível a estudo de resposta do paciente ou cliente e as contingências da situação de testagem? Pode ser. Eu fiquei na dúvida entre a A e a C. Mas... Fiquei mais pra A porque me pareceu mais correto. Escalas dos inventários de personalidade e psicopatologia são exemplos de instrumentos de autorrelato constituídos por itens constituídos nas tradicionais escalas líquidas? Nem sempre. Existem escalas de autorrelato. Inventários que são de escala líquida, sim. Escalas líquidas são aquelas escalas que vão crescendo, né? Onde você preenche de 0 a 3, de 0 a 5, de 0 a 7. Mas também há escalas de autorrelato que são do tipo sim ou não. Então, não necessariamente é a escala líquida, ok? Eu acho, inclusive, que se por acaso a banca decidir que essa é correta, cabe em curto. Porque nem toda escala de inventário é por escala líquida, ok? 54. Um dos maiores fatores de impacto na escolha do instrumento para a realização da avaliação psicológica refere-se às características próprias do teste, nomeadamente às propriedades psicométricas. Esse aqui eu achei fácil, trabalhando isso aqui no nosso curso. E marque a letra B. Normatização está relacionada com a uniformidade de uso das ferramentas avaliativas e se refere ao momento da aplicação de teste. Pá, padrão, beleza? O resto está trocado. Mais uma vez, o do Peugeot. Achei a questão em sinistra essa aqui também. Porque... O que que acontece? A afirmativa aqui, que eu tinha certeza que estava certa, era a número 3. O medo é um conceito que não é propriamente psicanalítico, que responde a um aspecto concreto da realidade e exige sistemas defensivos específicos. Essa aqui, para de estar realmente certa. A investigação da angústia deve ser realizada pela psicanálise? Não. O medo está presente em boa parte das ocupações profissionais, exceto nas tarefas repetitivas e trabalhos escritórios. Gente, pô, quem nunca sentiu medo do patrão? Aí vem a 5. A angústia resulta de um conflito intrapsíquico. Isso é da contradição de dois impulsos inconciliáveis. Pode-se tratar de uma oposição entre duas funções, dois desejos, dois sistemas. Isso aqui está muito psicanalítico mesmo. O Dejú, ele tem referência ao psicanalítico, mas ele não é 100% psicanalítico. Isso acontece que a 4 é estranha também. A angústia é uma produção individual, cujas características só podem ser esclarecidas pela referência contínua à história individual. A estrutura da personalidade ao modo específico de relação digital. Não tem muita cara de derrubar isso para mim. Mas, pode ser porque a única que tem a 3 como correta e a 1 e a 2 como errada é essa aí. Ok? Então, minha visão. A. 3 e 4. Com ressalvas. Sobre transtorno de estresse pós-traumático. E aí, gente? A minha resposta foi letra D. Algumas informações daí estão claras, né? Propiadas e coladas desse livro aqui. Cor de óleo, novamente. Tem um capítulo sobre terapia cognitivo-comportamental em transtorno de estresse pós-traumático. Essa afirmação aqui sobre o i-movement, the sensibilization, and procession, né? Isso aqui está errado porque está escrita a mesma afirmação lá no livro. Técnicas essencialmente cognitivas demonstraram ter eficácia quando aplicada a pessoas com internações intelectuais e em ritardo mental? Não. No próprio livro, mostra que uma das principais características do paciente candidato à terapia cognitiva é um certo nível de funcionamento cognitivo. Entendeu? Então, fica complicado. Acumente principalmente adultos, baixa prevalência na infância? Não. O trauma não escolhe vítima. Então, não faz muito sentido também. Então, há realmente um grande risco de comorbidade, sobretudo nos outros transtornos do espectro da ansiedade. Ok? Então, 56, marca a letra D. De acordo com o Jairzeno, novamente, voltamos para a nossa querida Arrentina, sobre o sintoma. Ok? Gente, aqui, tinha que conhecer o livro dela mesmo, porque algumas afirmações são muito categóricas e que a maioria dos autores vai discordar. Mas ela, pelo referencial dela, concorda. Por exemplo, eu olho de cara e seco, nem todo sintoma possui um benefício secundário. Para mim, dá certo. Só que não para ela. Para ela, todo sintoma possui um benefício secundário. Está lá. Está abado no livro dela. Então, é falso. Só para adiantar, a nossa resposta é a letra B. Todo sintoma implica fracasso ou roubimento do equilíbrio entre as séries complementares? Sim. Segundo a autora. Longe apresentar um aspecto fenomenológico apresenta um aspecto dinâmico? Não. Para a autora, o sintoma apresenta um aspecto fenomenológico e um aspecto dinâmico também. Então, só isso aí já bastava para nos dar a resposta. Mas vamos lá. O sintoma mostra e esconde ao mesmo tempo um desejo inconsciente que entra em oposição como a proibição do superego está correta. A autora, pelo que vocês perceberam, é de referência psicanalítica. Bom, então vamos lá. Novamente, sobre Lins e Borsa. O 58. Eu marquei que as críticas feitas, né, aqui é sobre testagem projetiva. Eu marquei que as críticas feitas aos testes projetivos são justamente a falta de estudos psicométricos mais robustos de pílula e dignidade. Geralmente, os psicólogos que trabalham com referencial mais psicométrico, mais linhadura, escala de autorrelato, criticam os testes projetivos por isso. Ok? Mas tem outras afirmações que também poderiam ser consideradas corretas, vamos dizer assim, por alguma visão, vamos dizer. Alguém poderia pensar, de repente, na letra D. As respostas podem transparecer a forma como a pessoa se percebe. Eu gostaria de ser visto, mas você tinha manipulações. De certa forma, sim. Só que eu acho que a mais correta, a mais vista é a letra B. A A, a gente sabe que está errado, por quê? Porque eu sei que tem um artigo que cita o livro da Língua de Bosse e afirma categoricamente que toda resposta fornece significado para a análise da personalidade. Isso condiz com a literatura sobre testes projetivos, que então eu marquei a letra B, em 58. Em 59, considero uma versão um pouco bizarrinha também, aqui tem que estudar o satépice. Fica lá olhando o teste. É correto afirmar que um dos instrumentos para avaliação psicológica, que avalia a personalidade, é o... eu marquei o Limanguide, não estou acostumado com a ferramenta, não sei direito. Mas eu sei que todos os outros são testes de inteligência. Então, é a letra B mesmo, só pode ser. E por fim, apesar de ser da referência do Zanelli, eu não me lembro direito desses conceitos aqui. Mas eu marquei a letra A. Atualmente, resultado da empreenda psicanálise, acho que essa informação foi um pouco estranha, mas enfim. Houve uma expansão na atuação do psicólogo organizacional e do trabalho em um campo voltado para a saúde, bem-estar e qualidade do trabalhador. Eu marquei essa, gente. Eu acho que essa aí é a mais correta. Porque as outras vão lá. Letra B. Nesse território, nenhuma prática é privativa de qualquer categoria profissional? Claro que não. Existem práticas que são privativas de psicólogos e outras profissões também. Destaca-se a representação socialmente dominante, mesmo entre dirigentes de um profissional restrito à resolução de conflitos interpessoais? Um pouco bizarro também. Além das competências técnicas, espera-se que o psicólogo desenvolve e entregue também competências pessoais, interpessoais e políticos? Até aí, tudo bem. Como, por exemplo, sensibilizar os membros da equipe multiprofissional e os demais dignos da comunidade, da pertinência para a proposta. É função do psicólogo convencer os outros que ele é importante? Eu acho que não. Então, na minha opinião, é a letra A mesmo. Gente, como eu disse para vocês, a prova estava difícil para você e para todo mundo. Mas como vocês puderam ver, existem informações aqui que saem do núcleo de alguns dos principais livros que você encontrou trabalhado no nosso material também. Quando não está literalmente, a gente infere pelo pensamento que nós aprendemos do autor. Mas eu considerei uma prova muito desequilibrada. Essa é a minha principal crítica a essa prova. Eles colocaram no edital uma série de assuntos que ele simplesmente não cobrou. Não caiu nada de psicologia escolar. Enfim, nada mesmo. Caiu pouca psicopatologia. Caiu, assim, teste que não estava tão claro que era para cair teste. O processo psico-diagnóstico. Inclusive, quando se usa a expressão processo psico-diagnóstico, você associa imediatamente ao livro de Jurema Alcides Cunha. Que tem um capítulo com esse nome. Então, quer dizer, eu achei uma prova desequilibrada. Eu achei uma prova que cobrou muito algumas coisas. E desprestigiou outros conteúdos que estavam no edital. Mas, essa é a vida. Concurseiro não tem que se revoltar. Tem que sentar o rabo e continuar estudando. Ok? Foi assim que eu passei. Foi assim que todo mundo passou. E não vai ser diferente com você. Siga. Seja forte. Não enche o saco. Continua estudando. Professor, continua aqui disponível para você. Se quiser tirar uma dúvida. Daqui a pouco deve sair o gabalito preliminar da banca. Se tiver alguma questão de recurso. Vamos trabalhar juntos. De repente a gente consegue, né? Agarear mais alguns pontos. Ok? Beijão, gente. Fiquem com Deus. Além das redes sociais de psicologia nova, me segue lá no Instagram. Tá lá, Hugo J. Mesquita. Arroba, Hugo J. Mesquita. Tá lá, Hugo J. Mesquita da Silva. O nome. Lá a gente, enfim, de repente numa próxima a gente faz uma live ao invés de gravar um vídeo. Enfim, ainda não tem muito plano ali no Instagram. Mas a gente vai elaborando alguma coisa aí com o tempo. Tá bom? Então, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.